De paixão, segura aí minha querida maquina bruta E essa é mais uma das suas composições Caiá a lima da rocha Tudo começou com um sentimento Puro e verdadeiro Sentada na praça Vivi a lembrar Como é bom te amar Mas você brincou comigo, não me deu valor Você teve suas chances, desperdiçou Não adianta chorar, que eu não vou mais voltar Você brincou com o sentimento de alguém que te ama Você jogou fora todo amor que eu te dei Agora chora arrependida, querendo outra vez Não adianta chorar, que eu não vou mais voltar Você brincou com o sentimento de alguém que te ama Você jogou fora todo amor que eu te dei Agora chora arrependida, querendo outra vez Vai bandida, vai bandida Vou dar ouvida a uma rapariga Vai bandida, vai bandida Eu não vou dar ouvida a uma rapariga Vai bandida, vai bandida, vai bandida, vai bandida E tudo começou com um sentimento Puro e verdadeiro Puro e verdadeiro Sentada na praça Vivi a lembrar Como é bom te amar Mas você brincou com o sentimento de alguém que te ama Você teve suas chances, desperdiçou Não adianta chorar, que eu não vou mais voltar Você brincou com o sentimento de alguém que te ama Você jogou fora todo amor que eu te dei Agora chora arrependida, querendo outra vez Não adianta chorar, que eu não vou mais voltar Você brincou com o sentimento de alguém que te ama Você jogou fora todo amor que eu te dei Agora chora arrependida, querendo outra vez Vai bandida, vai bandida Eu não vou dar ouvida a uma rapariga Vai bandida, vai bandida Eu não vou dar ouvida a uma rapariga Segura aí, vaqueira